E o que aconteceu com a Bruna Marquezine? A Bruna Marquezine foi dar uma entrevista pro caderno, ela, pra revista Ela, do O Globo, e aí falou de várias coisas, mas principalmente que ela tá de saco cheio de perguntarem pra ela de que, eles realmente? Do Neymar! Mas pra que que pergunta do Neymar pra menina ainda? Faz quantos séculos que acabou? Dois séculos que acabou já o namoro? Ficam enchendo o saco dela pra saber de Neymar, de Neymar, de Neymar. Ela também tá fazendo a transição capilar, falou disso na entrevista também, por coincidência. Eu acho que ela precisa fazer uma transição profissional, que seria isso. Faz um trabalho de muito sucesso, que aí ninguém fala do Neymar. Tudo que a gente lembra, qual que foi o outro ponto alto aí da Bruna? Ela falou sobre a terapia, sobre depressão, é sempre bom lembrar esse assunto, as pessoas têm depressão, nunca gostam de minimizar, procure ajuda se você tiver. Então ela falou que terapia é muito importante. E eu até queria dizer uma palavra de incentivo pra Bruna Marquezine. Bruna Marquezine falou sobre a série nova, né, Maldivas. A gente já falou dez vezes dessa série Maldivas, a série nem entrou no ar ainda, Lígia. Essa série vai ser muito bombada, eu acho. Acho que vai fazer sucesso. Ah, sem dúvida. Eu fico doida já pra fazer sucesso mais do que no Brasil. Igual várias séries desse estilo, a série Elite, que é latina e que fizeram. Várias coisas parecidas. O filme do Leandro Hassum, que a gente vai entrevistar uma das protagonistas hoje, no nosso programa, é sucesso. Primeiro lugar em Portugal, terceiro lá na Alemanha. Tá entre os dez mais Estados Unidos, China, Japão, todos os países. Olha que bacana. Isso que é gostoso. Às vezes as pessoas acham que não tem muita produção nacional, não só tem, como acho que faltava esse alto-falante, sabe? Algo que desce e liga. Eu vejo, me pego às vezes Netflix vendo um monte de coisa, alemã, países que eu não imaginava consumir nenhum produto. Vai ser o mesmo. Um monte de gente consumindo produtos brasileiros. E esse produto pra jovens, né, é um negócio que vira igual um trator e todo mundo quer comprar tudo. Tomara que todo mundo mire a lupa para o Brasil. Vigia, a interpretação é uma arte eterna. Ela vai ser atriz com 80 anos, que nem Fernanda Montenegro. Então sabe o que eu desejo pra Bruna? Que daqui a alguns anos perguntem para o Neymar de como era namorar com o Bruno Marquezine, entendeu? Foi o jogador aposentado do Neymar, como era namorar aquela estrela mundial do Bruno Marquezine. Aí ele conta. Sabe o que eu penso? Ele vai estar em transição capilar também. De verdade, que as pessoas deviam dar valor para as coisas que são legais. Vai perguntar do Ayrton Senna para a Xuxa, para a Xuxa, para Adriano Galisteu. Vai perguntar do Pelé para a Xuxa. Tirando se tiver acontecido uma coisa ruim, todo mundo fala bem. Por que que estão me perguntando o Neymar? Como? Pô, quem é a pessoa mais famosa do Brasil depois do Pelé? É o Neymar, sinto muito, amada. Faz aí, tomara que o Maldivas Story, aí sim. Mas por enquanto, como eu falei, precisa da transição profissional. O que que tem? Perguntar se na moral o Neymar não... Eu preciso sair desse lugar de dodói, sabe? E eu amo. Eu sou uma pessoa que entro no Instagram da Bruna Marquezine todo dia. Me inspiro, gosto, sou consumidora até muitas vezes dos produtos que ela fala. Mas foi o que eu pensei quando li essa nota. Falei, poxa, a Galisteu, casada com o Alexandre, super descolados da família, é aniversário do Senna, ela posta foto. Tem orgulho, tem coisas guardadas. Sabe assim, o da Bruna ninguém pergunta do Neymar. É tipo, parece, quando ela fala isso, é que ela tem vergonha. Ah, acho que é só tipo, é porque é ex, né? Esquecendo quem o cara é. É um ex-namorado, né? É ruim ficar falando, ai, não quero falar do meu ex. Meu ex. Eu, ó, ex, eu sou fã daquela época também que tinha... Eu acho que quando é muito famoso não tem jeito. Tem um monte de perguntas que os famosos não querem responder. E a Bruna é muito maravilhosa. Bruna, faz a morta. Quando você conta que acha ruim, aí que o povo vai querer igual ferro de dentista. Fala uma frase. Faz a pêssega. Ninguém, faz a pêssega, faz a pêssega que ninguém encerar seus pacovás. O importante é que ela está maravilhosa. Maldivas vai estrear com um elenco só de belas atrizes descoladas. Essa potência nova das mulheres.